Bom dia, essa semana realmente é um marco nesse processo contra o ex-presidente Lula e essa semana é a confirmação de que Lula livre realmente é uma questão de defesa do Estado de Direito. Lula é inocente, sempre fez questão de demonstrar sua inocência. Esse processo, eu gostaria de voltar um pouco para a gente não esquecer todos os fatos relevantes que demonstram essa perseguição, esse law of air que o ex-presidente sofre. Isso começa em 2014, quando estoura a Lava Jato e quando partes da mídia começam a insinuar que o ex-presidente poderia vir a ser implicado no âmbito da Lava Jato. Sem qualquer lastro, sem qualquer prova, eram ilações suspeitas que não ligavam nunca a Lula nada a lugar nenhum. O que acontece? Um procurador de São Paulo pega a revista Veja em uma dessas denúncias falsas e começa um processo sobre essa denúncia do triplex. Você se lembra que esse processo estava em São Paulo. Quando esse processo é utilizado e nós, inclusive, brigamos muito na justiça para que esse processo não fosse investigado por esse promotor, que não era o promotor natural, ele resolve pedir a prisão do ex-presidente Lula e naquela grande coletiva dos três promotores, não sei se vocês lembram, que é importante recordar a viver e, neste processo, são tantos fatos que a gente vai esquecendo de onde saíram essas acusações absurdas. Quando os promotores de São Paulo pedem a prisão do ex-presidente Lula, vai para uma juíza de São Paulo e aí começa a pressão sobre essa juíza. Porque é assim que funciona, é assim que funciona esse lawfare. Pressionaram a juíza até que ela se viu obrigada a remeter à 13ª vara de Curitiba o processo do triplex relativo somente ao Lula. O resto ficou em São Paulo. E depois foram todos absolvidos por falta de prova, falta de justa causa. Mas, nesse momento, o aprisionamento pela jurisdição de Curitiba. E é assim que funcionou esse processo. O Dallagnol começa, Dallagnol e sua força-tarefa começam a fazer buscas e apreensões. O Dallagnol começa a fazer, com a sua força-tarefa, começa a fazer as investigações. E imagina que, quando fizessem as buscas e apreensões nos endereços de colaboradores da família de Lula, que ali encontrariam algo. Ali era o final. Eles jogaram tudo ali. Ali nós vamos conseguir algo que consiga lastrear um dinheiro, um recebimento ilícito do Lula com relação à Petrobras, porque, afinal de contas, a Lava Jato é só sobre desvios da Petrobras. O pessoal gosta de esquecer esse fato. E ali não encontraram nada. Levaram esse homem em uma prisão arbitrária por seis horas no aeroporto, até hoje de forma inexplicada. Reviraram todas as casas dos filhos, a sua própria casa. Deixaram, inclusive, uma escuta no apartamento do Lula. Deixaram uma escuta no apartamento do Lula durante essa busca e apreensão. Vocês terem uma ideia da gravidade e da ilegalidade que foram esses atos. Invadiram, quebraram a porta dos filhos durante essa invasão. Levaram fotografias do Arthur, fotografias impressas, impressas. Não tinha por que levar fotografias impressas do neto do Lula. Não tinha por que. Levaram os iPads, como vocês bem sabem. Levaram os celulares. Fotografias inéditas ali de parto de neto, que não tem em outro lugar. Essas noras até hoje tentam buscar essas fotografias, que são parte da memória, da vida deles. Eu nunca vou me esquecer, no dia, ao longo de muita batalha ali junto à 13ª vara, quando devolvem parte desses iPads, a cena, gente, a cena dos Mickeys, que só tinha o joguinho de Mickey, levaram a agenda, estou lembrando, levaram a agenda da escola do Arthur. Porque falaram que a mãe do Arthur poderia estar trocando em código na agenda da escola do filho, trocando mensagens em código. Com quem? É algo de uma violência, uma violência realmente, e eu deixo aqui meu depoimento, não como advogada, mas quando a gente fala da violência da lei, da mal utilização, é isso, ela dói, ela é poderosa demais. Só responder a um processo, ser investigado já é uma pena, é uma pena, você já está cumprindo uma pena. Ser investigado indevidamente, ser caluniado todo dia, é um processo que dói demais, é violento demais. Nessa altura do março de 2016, nós entendemos que havia um processo orquestrado para culpar o ex-presidente Lula e para, de alguma maneira, não sei se naquela época, prendê-lo, mas de alguma maneira apagar a sua biografia. Porque as acusações e as hipóteses, elas não é que não haviam justa causa, não vou entrar no TEC, não haviam justa causa, elas não tinham lógica, não tinha lógica. Você comanda o maior esquema de corrupção da face da terra para ganhar um triplex que você nunca teve, não pode ser seu, a menos que você pague. É algo, não tem um dom à lógica, tem um outro processo também que fala sobre exportação de serviços no âmbito do BNDES e fala que o Lula teria facilitado sete bilhões em um contrato do BNDES para que, ao final, o irmão dele pudesse obter um pagamento de três meses de seguro-saúde. É isso, é isso que eles falam. Não tem lógica. Só que são processos com 300, 400 páginas que falam nada com nada, não ligam nada a nada, mas é isso, gente, são grandes nadas que causam estardalhaço na imprensa e cada vez que sai um relatório ligando nada a nada, a imprensa começa a denunciar e começa a disseminar. E aí cria-se uma presunção de culpa. E daí não precisa mais. Essas denúncias não precisam mais ter lógica, elas não precisam mais ter provas. Ninguém se importa. Ele só pode ser culpado de alguma coisa. E o processo, quando se passa no campo jurídico, traz a discussão para um campo técnico que o cidadão que não é advogado não consegue atingir. E isso já é uma técnica em si para que todos se percam na discussão, no que aconteceu, nas acusações, prova, MyWebDay, sítio, ele frequentou a cachorra da Marisa que foi picada por uma cobra no sítio. Isso é prova. Tem o relatório da Polícia Federal sobre o sítio, que fala que o fato da cachorra da Marisa ter sido picada por uma cobra naquele sítio, a veterinária fez um relatório, é prova. É prova. Então, assim, como advogada, e eu advogo há 22 anos, o que nós temos vivido nesse processo não tem, não tem, é uma máquina de moer carne diariamente, diariamente, e que passa por um processo de ilusionismo. É o ilusionismo. É o ilusionismo. Eles agem de forma incorreta, de forma irregular, e usam o ex-presidente como isca nessa guerra psicológica. Então, vou dar um exemplo agora recente. Nós todos sabemos o acordo do DOJ, que nós vemos, eu e Cristiano, a gente vem denunciando já há algum tempo, anos, inclusive, durante as audiências do Triplex, o Cristiano, quem conhece o Cristiano Zanin, que é meu sócio e participou dessas audiências, ele sempre fez questão de entender e ter acesso aos depoimentos que esses delatores estavam fazendo junto ao DOJ. DOJ é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Esses procuradores foram a Curitiba e com o auxílio dos procuradores da Lava Jato, esses delatores entregaram tudo para o Departamento norte-americano. Nós nunca tivemos acesso a esses depoimentos. Até porque nós sabíamos que se tivéssemos acesso a esses depoimentos, a prova de inocência de Lula seria feita. Ninguém consegue implicar o ex-presidente Lula em uma irregularidade, um ilícito, algum ato de corrupção. E isso vem sempre, nesse processo todo, a gente vem sempre tentando obter provas e provas e provas e provas, porque não basta você falar que eles não têm provas. Nesse processo injusto, a gente tem que provar a inocência. Nós temos que provar a inocência. Só que nós provamos, nós provamos, nesse processo do triplex, todos os depoimentos dos delatores perante o DOJ, todas as provas, as provas dos autos, são de inocência. Então, não é que não há provas. Elas existem, mas elas provam a inocência do ex-presidente. Não havia provas quando eles fizeram aquele powerpoint. Não havia provas quando eles fizeram as buscas e apreensões. Não havia motivo para fazerem aquelas buscas e apreensões. Ao longo dos autos, nós provamos. Ele nunca participou de ilícito na Petrobras e aquele apartamento nunca foi dele. Nunca teve propriedade, não teve posse. E, pior, descobrimos, por nossa iniciativa, que a OAS havia vendido o apartamento. Vendido. Se o Lula quisesse aquele apartamento, ele ia comprar, alguém teria que pagar aquele apartamento. E, hoje, nós temos, nessa semana, nós temos um fato extremamente grave, que é, nós tivemos acesso ao acordo integral do Departamento de Justiça norte-americano. Naquele acordo, nos attachments, nos anexos, eles descrevem as condutas corruptas que eles encontraram ao longo de anos de investigação, ao longo de anos de violações de direitos humanos, ao longo de anos de violações de sigilos, sigilos fiscais, sigilos bancários. Não encontraram nada. Ali, ali fica descrito e circunscrito todo o ato de corrupção relativos aos contratos pelos quais o ex-presidente está sendo processado e pelos quais um deles, ele está preso e não há nada do ex-presidente. Eles conseguem fazer o lastro das reuniões. Quem ficou bravo numa reunião, que político que não gostou de ter recebido isso ou aquilo, não conseguem sair e não conseguem chegar perto, perto na cadeia hierárquica do ex-presidente Lula. Esse acordo é a prova, é a mais nova prova, porque prova não falta de inocência dele e é preciso que isso seja denunciado. Outro fato extremamente relevante e elucidativo nesta semana que, e esses dois fatos mereceriam a liberdade imediata do ex-presidente Lula, é o fato de que executivos da OAS receberam seis milhões, não da OAS, da conta pessoal do Léo Pinheiro, da esposa, para que eles confirmassem a delação do Léo Pinheiro, a versão de delação, porque ele não é delator ainda aceito, a versão daquele correu que sentou ali naquele depoimento e podendo mentir em juízo, implicou o ex-presidente Lula e depois teve que pagar, pagar para que seus executivos não contradizessem. Esses processos correm na justiça do trabalho. Está tudo lá. O acordo, de onde saiu, quem pagou. Então, não é que há uma... A normalização da prisão do ex-presidente Lula é o maior ataque à democracia, porque cada hora que ele está lá, cada minuto que esse homem está lá, é inocente, inocente, é uma violência. Mas não só a ele, cidadão, a todos os cidadãos, porque qualquer um de vocês pode ser pego nesta rede de intrigas, de mentiras, que na realidade é um desserviço ao combate à corrupção. Porque no momento que você cria fantasias, que você cria histórias e que você não se permite investigar os crimes verdadeiros, você está, na realidade, permitindo que a corrupção sim, permaneça no nosso país. É esse o problema. As falsas versões, elas são a favor da corrupção. A falta de investigação correta e de forma justa, ela simplesmente, ela é um ataque, não só a democracia, mas ela permite que os corruptos se fiquem impunes. Isso, isso que nós temos que levar, nós temos que ter, ficarmos atentos aos detalhes, porque é na complexidade que esse processo se movimenta. É na complexidade e na tecnicidade que esse processo se movimenta. A inicial do triplex tinha 16 mil páginas. 16 mil páginas. Quando acabou, tinha 250 mil o processo. na véspera do prazo do 407, quando nós temos que expor quais outras provas nós queremos fazer e depoimentos, fazer, na realidade, como se fosse um histórico do conjunto probatório, eles simplesmente entregam uma mídia da Petrobras. Primeiro, falaram que iam entregar toda a mídia de teras e teras e teras, são milhões de páginas, porque nós pedimos acesso a todos os documentos da Petrobras, ao ambiente de decisão da Petrobras, o que levou o que realmente aconteceu, porque o ex-presidente Lula sempre fez questão de falar, não há nada. Eles entregam uma mídia com 147 mil páginas em 17 mil arquivos. Então, não é que você conseguia abrir e imprimir, você tinha que abrir 17 mil vezes para conseguir imprimir algo em dois dias, faltando dois dias para o cumprimento do prazo. quem consegue provar a inocência? Mas nós provamos, mas nós provamos. O problema é que o cidadão, o ex-presidente, ele faz, e volta a falar, em todos os processos, ele é absolutamente destemido. Ele é um cliente que senta nas reuniões e fala, não me importa, não há nada, não há nada. Abre uma web day, não há nada. depois a gente descobriu que eles não tinham nem uma web day. Mas tudo bem, eles usavam uma web day para acusar várias pessoas, várias pessoas. Tabelas de Excel, de Excel, falsas, saíram de onde? Do my web day. Então, abre uma web day. Não tinha, não tem, não foi reproduzido, ninguém tem. e tem gente no Brasil condenada por essas tabelas falsas, gente no Equador condenada por essas tabelas falsas, porque eles também trocam informação via WhatsApp. Eles mandam pendrives para todos os países. Então, quando nós falamos desta guerra jurídica do lawfare, lawfare não é perseguição, não é ativismo, lawfare é algo planejado por um inimigo para destruir um inimigo político, no âmbito do lawfare político. Ele atua, alguém tem dúvida que a 13ª vara foi escolhida cuidadosamente para processar o ex-presidente Lula? Ninguém tem dúvida. É lá, é lá que é o perfeito campo de batalha, é lá onde todas as acusações se empenem em cabeça e vão prevalecer. É isso. A arma é a lei de organização criminosa que permite, e aliás, retroage no tempo, gente. Eles usam a lei de 2013 para retroagir no tempo. Que democracia permite isso? E o terceiro, a terceira dimensão que funciona é essa guerra psicológica que nós vivemos todo dia, é esse ilusionismo de, aparece os 51 milhões lá no apartamento de Geddel, no mesmo dia denuncia PT, denuncia Lula, denuncia todo mundo por alguma coisa. Vocês lembram daquela capa do Globo? Era o dinheiro, era o dinheiro com o fato que Lula e Dilma são denunciados. Então, a única coisa que eu posso falar para vocês, estou pedindo para que eu conclua aqui, é que são quatro anos, são quatro anos em que nós lutamos e batalhamos diariamente, nós já provamos a inocência do ex-presidente Lula, continuaremos provando nos outros, porque são todos iguais, mas eu peço para que, eu peço e deixo aqui essa solicitação inclusive do ex-presidente, leiam o processo, leiam, é importante, essa informação é importante, disseminem o que acontece nesses autos, não só as arbitrariedades, mas as provas também. E só assim, nós conseguiríamos tirar o presidente da cadeia, onde ele se encontra cada vez mais, não está imprimido não, cada vez mais com vontade de provar sua inocência. e nós continuaremos lutando para que ela seja reconhecida. Obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigada.